Aeeeeeeeeee! Mais uma novidade e mais uma atualização E agora é o que? O que? Parceria! A parceria que a gente faz Doar! A MS Jogos do designer Marcos Macri entrou em contato com a gente e falou assim, cara, eu vou ajudar também Porra meu... Vocês são demais Vocês são joinha e a gente vai doar um jogo Dogs e um jogo Omni pra adicionar os nossos super níveis Aaaaaaah A música do Dog Parece que é alguém que a gente conhece que compôs Mas já são 21 jogos, cara! 20 jogos somando Ainda mais jogos da MS Jogos Edição limitada 200 cópias e acabou Acabou, e tá vendendo, hein? Tá quase esgotando O Marcos me disse assim, ó Tá no final aí Quem não tiver Não leva Então é a sua chance de ser sorteado e ganhar um jogão aí São jogos do estilo Euro Mas totalmente brasileiros Confiram lá o site da MS Jogos Vão atrás dos jogos Tanto o Dogs quanto o Dog Eles são lançamentos E como que funciona então, Sérgio? Explica pra aí, pessoal! Bom, item originalidade 6 pra cima Ou seja, são de 90 reais pra cima Nos níveis normais Vão participar do sorteio Correto? E se você... Pô, agora 21 jogos vão participar Passou de apoio Isso é muita coisa Então eu doi Eu doi menos Mas pô, eu quero chegar lá Doi 30 reais Eu, eu doei 30 reais Sabe que eu sou mão de vaga Eu sei Doi 30 reais Como que eu faço agora, Sérgio? Agora eu quero aumentar o meu nível Cara, vai lá no Catarse Adiciona 60 reais a sua contribuição Sem escolher nenhum nível Tá? E manda um e-mail pra gente Falando, ó Eu sou pulando Tinha a sua contribuição Eu aumentei pra 90 Então eu quero participar dos sorteios E você vai participar Já está automaticamente concorrendo Tá? Não tem problema Só quem está com níveis especiais Não concorre São aqueles níveis especiais Do Zombicide É, personagem do Zombicide Que são itens extras Não participam da campanha Oficial nossa Né? Mas fique atento Que teremos novas novidades Novas novidades Novas novidades Novidades Não todas pra você Não, que legal É E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?